Olá pessoal, hoje estamos num supermercado de em torno de mil metros quadrados. Ao meu lado, o Matheus Vieser, que vai mostrar essa loja. Uma loja incrível, que vocês vão ter muitas ideias. Matheus, muito obrigado por apresentar o supermercado Vieser para nós. São várias lojas, mas nessa daqui, eu queria que você, gentilmente, como você sempre nos recepcionou aqui no supermercado, mostrasse algumas dicas que estão fazendo a diferença para aumentar as vendas e, é claro, dar lucro para o supermercado. Bom dia, bom dia a todos. Matheus, muito obrigado por terem vindo aqui, ver um pouquinho do trabalho que a gente faz. Acho que é sempre importante a gente mostrar um pouco do nosso trabalho e mostrar o que a gente pode melhorar na nossa operação. Sempre surge ideias, quando a gente vai visitar supermercados, acho que é muito bacana essa troca que a gente faz. E, bom, o que a gente consegue fazer aqui? Hoje, no Vieser, a gente tem um foco muito grande na parte comercial em questões de trade. Hoje o trade está bem alto. Aqui na empresa, a gente está fechando agora, final do ano, fecha um ano, o primeiro evento que a gente fez para prospectar uma parceria com o fornecedor e fazer a venda já antecipada de todos os eventos e todas as coisas que a gente faz dentro da loja. Então, todas as promoções, todas as partes de execução em loja, hoje, elas já são vendidas um ano antes, através do trade. E aí a gente consegue, com isso, ter uma previsibilidade, uma organização melhor do que a gente vai executar nas lojas. Muitos supermercadistas que nos acompanham utilizam o trade ou a parte de relacionamento forte com o fornecedor. Mas muitas vezes ele ainda não está nessa parte profissional como vocês estão. Você poderia comentar um pouquinho como é que foi o antes para se tornar o profissional do trade, marketing ali, mostrar para a indústria o porquê investir nesse supermercado, na rede, o Vieser? Sim. A gente ficou aí uns dois anos nesse trabalho de, primeiro, organizar a casa, primeiro ter um processo mais organizado dentro da nossa operação para a execução do que a gente acordou com o fornecedor. Após isso, a gente começou com um trabalho muito de aposta, então a gente apostava junto com o fornecedor. Às vezes, muitas vezes, ele não nos dava um valor para isso, mas a gente apostava com ele, fazia ação, fazia ações até institucionais dentro do... que envolvesse a nossa marca e a marca do nosso parceiro e aí mostrava para ele os resultados. Começava a medir isso e aí, aos pouquinhos, a gente foi vendo o que para o fornecedor interessa, para a gente poder ter essa comprovação para ele do que realmente para ele ele agrega valor, que é a venda, ter uma questão de mostrar a marca dele de forma com que ele concorde, porque às vezes tu faz uma exposição e não é de acordo com o que ele gostaria, então todas essas comprovações são importantes. E aí, com isso, a gente conseguiu, em um ano, fazer vários cases. E aí, nesse evento que a gente fez no ano passado, ali na... foi em outubro, acho que foi final de outubro que a gente fez, início de novembro, a gente conseguiu fazer a comprovação desses cases e com esses cases a gente conseguiu vender para outros fornecedores. Então, teve esses parceiros que acreditaram um ano antes e aí foram fazendo pontuais, ações pontuais conosco. Por exemplo, o que a gente teve agora, semana passada, a gente teve a feira de vinhos, então, de queijos e vinhos. Então, a gente botou na frente da loja, vocês vão ver ali onde é que foi feito, até posso mandar depois um vídeo também para botar nessa apresentação, que a gente fez estandes com fornecedores parceiros onde fazer a decusação para o próprio cliente. Então, tinha a exposição da marca do cliente, do fornecedor, diretamente para o cliente, tinha uma decusação do produto e a venda, a promoção de venda junto. Então, isso acaba trazendo não só a venda em si do produto, mas uma promoção de marca, para o cliente conhecer o que é aquele fornecedor, por exemplo. E aí, uma dúvida que o supermercadista, que provavelmente vocês também tiveram, é assim, estou com o meu supermercado, tem toda a minha estrutura, e eu tenho que satisfazer o meu consumidor. Como é que vocês pensam ao lado da indústria para satisfazer o cliente? Porque muitas vezes é uma aposta da indústria fazer uma determinada exposição, lançamento de algum produto dentro da sua loja. Mas qual é o risco daqui a pouco do teu consumidor ver, nossa, ali só tem produto que é de alto valor agregado, não tem aquele produto que eu, como consumidor, gosto de comprar. Como é que foi essa tomada de decisão com vocês? Hoje, o que a gente tem? A gente não vende todos os espaços da loja e nem dos encartes, mídia social para a indústria. Porque tem produtos, como tu falou, tem que estar na ponta e sempre aparecendo. Tu vai ter que ter uma cesta básica, sempre competitiva, com preço mais competitivo. Mas o que a gente usa com o trade? O trade é o que o fornecedor quer investir e a gente faz essa parceria de desenvolver esse produto. Então, eles andam em paralelo. Tu tem a competitividade de trazer produtos de valor agregado maior com o trade e tem também ofertas e ponto extras vinculados a combate com preço, no caso. Então, isso, tu tem que fazer essa medição junto com cada loja. Cada loja tem um perfil. Essa loja aqui não tem tanto problema, por exemplo, com essa parte de valor agregado muito baixa, cesta básica. Ela vende para um cliente mais classe A, B. Então, tem promoções nisso, mas o impacto não é tão grande. Ele gosta mais de coisas novas, ver novidade. E a questão dos testes, tanto a indústria, como a gente está falando de trade marketing, tanto a indústria como o supermercadista e o próprio consumidor, que é o que vai fazer a coisa vencer ou não vencer, qual é o tempo de teste? Qual é o tempo de ver se aquele produto rodou e a gente tem a dificuldade da sazonalidade? Vocês têm mais ou menos um parâmetro ou a própria indústria colabora com essas informações, com estatísticas, com probabilidades de ter o sucesso de um produto que ainda o Brasil não conhece, o consumidor não conhece? Hoje, o que a gente faz dentro da empresa? A gente tem a questão de organização por tempo. Então, todo o produto novo que entra dentro da empresa, que a indústria traz como novidade, se ela realmente aposta nesse produto, a gente tem uma organização de 60 dias para esse produto desenvolver na gondola. Se ele não desenvolveu em 60 dias, a gente chama o fornecedor e reavalia. Se a gente vai continuar, se ele vai botar mais investimentos, se a gente vai mudar a estratégia, o que a gente vai fazer? E após isso, aí ou descontinua o produto ou a gente faz outras estratégias junto com o fornecedor. Nesse caso do trade marketing, muitos supermercadistas têm essa oportunidade, não executam, não elaboram esse trabalho. Vocês têm um profissional específico para trabalhar o trade marketing ou é o próprio comprador, o próprio proprietário que toca essa negociação direto com os fornecedores? Hoje, como é que funciona? A gente montou uma parceria com uma empresa que focou nisso, que não sei se posso falar o nome. Claro, deve. Bodega Criativa. Ótimo. Ela é uma empresa que inicialmente começou com marketing, para fazer todo o nosso marketing interno. E aí, conversando com ele, a gente começou a trocar ideia e aí eu disse, cara, o que eu preciso mesmo e o que dá dinheiro para o negócio é a gente fazer parcerias com o fornecedor e desenvolver o fornecedor. E aí a gente começou a trocar ideia e montamos, então, o trade juntos. E aí essa parceria, então, a gente tirou o foco dele da parte de marketing geral e focou no trade. Então, ele faz hoje todo o meu trade. E aí eu faço para outras empresas também, para esse serviço. E aí ele faz toda a organização de comprovação e de elaboração de projetos. Por exemplo, vamos fazer que nem a gente fez uma corrida no ano passado. Então, é uma corrida na cidade que sai até dessa loja aqui. A gente faz o percurso todo e bota vários fornecedores junto. Então, não é só dentro da loja que a gente faz. A gente faz fora também. Então, essas ideias, essas coisas, todas elas surgem sempre com ele, no caso, com essa empresa. Aí, ela faz o acompanhamento junto com o comercial. Porque tu não adianta ter um trade e não ter o comercial do teu lado. Se o comercial não compra a ideia do trade, ele não funciona. Ele vai começar... O trade vai lá e vai propor alguma coisa para a indústria. A indústria vai aceitar. Quando chega na hora do comercial comprar a mercadoria para executar e tal, ele não compra a ideia e não faz. Ou, por exemplo, também, muitas vezes, tu não organiza bem isso. Quando tu vai falar com a indústria, principalmente nós do sul aqui, que não está numa região mais central, por exemplo, que é São Paulo, que é mais desenvolvida nessa parte do trade, tu tem muita dificuldade de chegar até o trade. Quem é o responsável do trade? Tu vai falar com o comercial, inicialmente. E essa conversa, ela é complicada, porque muitas vezes ele não entende que a verba de trade é diferente da verba do comercial. E acaba misturando isso e querendo agregar volume nessa negociação. Então, esse entendimento ainda, aqui no sul, principalmente, ele é muito difícil. E aí, até tu chegar nas pessoas certas, demora. E é trabalhoso. Tem bastante trabalho. E agora, para a indústria? A gente sabe que as indústrias grandes já têm uma organização, um planejamento para o trade marketing. Mas para a indústria, as menores, que têm produtos de qualidade, vendem bem, mas que poderiam, sim, aumentar as suas vendas, trabalhando muito bem o trade marketing. O que você dá de conselho para essas indústrias que estão pensando em se organizar nesse sentido? O trade tem que ser encarado em uma forma de investimento. Em vez de tu investir em... Às vezes, investe só em preço, você tem que investir em experiência. E o trade, ele te traz isso. Ele te traz a operação da loja, como tu faz para melhorar a experiência do cliente e ele vê mais a tua marca. Então, muitas vezes, a indústria menor, ela não enxerga isso como benefício, porque, bah, eu baixo o preço, eu vendo mais. Mas é uma construção de marca. Se tu quer construir uma marca realmente relevante para o mercado, só o preço, ele não vai adiantar. Tu tem que ter um diferencial. Tu tem que fazer o cliente sentir pertencente à marca. Hoje tem muito isso, principalmente essa nova geração, tem muito negócio de pertencimento, de se identificar com a marca. Então, isso é uma construção que o trade faz, na execução de loja, principalmente. E isso fideliza esse fornecedor com o supermercado? Ah, com certeza. Quanto mais parceiro ele é, mais foco a gente dá. Porque quando tu tem um projeto de trade, tu tem um acordo onde tu vai me fornecer o produto, e o investimento para a execução. E eu vou fazer tudo o possível para vender mais e dispor mais da tua marca. Então, é um trabalho em conjunto, é como se fosse um JBP, mas para a marca desenvolver como um todo, não somente em venda, mas a marca ser mais valorizada dentro do nosso negócio. Eu sempre pergunto, né, o Join Business Plan. Como é que constrói isso com o fornecedor? É tranquilo? O fornecedor sempre está aberto? Ou ele já chega com o pacote pronto para o supermercadista? Muito por nós, supermercadistas, sermos desorganizados nessa parte, eu vejo que a gente penou muito para fazer isso, demoramos dois anos também nessa construção, para chegar onde a gente está hoje, conseguindo construir JBPs bem estruturados com o fornecedor, é que como a gente não usa muita informação, hoje, por exemplo, a gente tem como dados que a gente pega do mercado, a gente tem Scantec e tem Nielsen. Essas duas ferramentas te dão um poder de negociação e um conhecimento da importância que tu tem para o mercado muito grande. Então, se tu sabe usar isso vinculado a ter um trade bem estruturado, quem comanda a reunião quando vem alguém maior que um vendedor, um supervisor, um gerente, não é a indústria, mesmo sendo uma indústria grande, porque ela não tem tanta informação quanto a gente tem. Então, o que acontece? A gente comanda a reunião e aí muda. Aí eles enxergam que, pô, esses caras são organizados. Então, com esses caras eu consigo fazer algo diferente que não é o meu pacote básico aqui. Às vezes tu tem que fazer aquele pacote, porque é nacional e tal, não sei o quê, mas tu consegue agregar coisas diferentes do lado desse pacote. E ainda funciona a venda de espaço ou vai junto com os planos de negociação? Ou chega uma indústria, por exemplo, você é uma indústria nova que quer expandir em determinada área e essa área ainda não tem o seu produto. Você chega lá no supermercado, lá no supermercadista e diz, eu quero comprar essa ponta de gondo, esse espaço. Ainda existe isso? É vantajoso para os dois lados? Existe, mas é avaliado, né? Não pode vender qualquer coisa, né? Tem que ser tudo bem planejado, tem que pensar no que tu vai executar e como tu vai entregar. E o impacto que vai dar, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado na hora de tu fazer uma negociação dessa. Tem ainda a venda de espaços, com certeza. Isso, ele entra já aí como... Aí toda essa parte de venda de espaço que não vincula, por exemplo, agregar volume para uma negociação, ele se torna trade. A conversa não é mais no comercial. Diretamente. Ele tem um vínculo junto com o marketing para já pensar estratégia. E é um desafio, né? O supermercadista, ele vê uma oportunidade de vender, mas, ao mesmo tempo, ele tem que fazer o cálculo do seu metro quadrado, o seu cliente, porque o supermercado é para vender, não é para expor. Exatamente. A exposição tem o objetivo de vender. É isso aí. Matheus, muito obrigado. Muito obrigado a vocês também. Vocês fiquem à vontade, supermercadistas, fornecedores, de fazer os seus comentários para a gente trazer conteúdo com supermercadistas que nem o Matheus, que nem você, que nos acompanha. São todos muito bem-vindos. Matheus, muito obrigado. Obrigado aqui por receber a equipe no Supermercado Viesa. Valeu, muito obrigado a vocês.